Solta o som DJ que agora vai começar Arrocha, arrocha, hoje eu vou delirar Chega mais, vamos que vamos Eu quero ver todo mundo arrochando Vem gostoso, vem que vem Hoje vai dar Marcelo com ele, não tem pra ninguém Solta o som DJ que agora vai começar Arrocha, arrocha, hoje eu vou delirar Eu vou beber, eu vou dançar Eu vou curtir, eu vou beijar Vamos que vamos, todo mundo hoje o pau vai quebrar Solta o som DJ que agora vai começar Arrocha, arrocha, hoje eu vou delirar Eu vou beber, eu vou dançar Eu vou curtir, eu vou beijar Vamos que vamos, todo mundo hoje o pau vai quebrar Chega mais, vamos que vamos Eu quero ver todo mundo arrochando Vem gostoso, vem que vem Hoje vai dar Marcelo com ele, não tem pra ninguém Solta o som DJ que agora vai começar Arrocha, arrocha, hoje eu vou delirar Eu vou beber, eu vou dançar Eu vou curtir, eu vou beijar Vamos que vamos, todo mundo hoje o pau vai quebrar Solta o som DJ que agora vai começar Arrocha, arrocha, hoje eu vou delirar Eu vou beber, eu vou dançar